A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de autoria do Poder Executivo que institui o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Segundo o governo, a proposta tem o objetivo de promover uma adequação da legislação estadual ao protocolo facultativo da Convenção Internacional contra a Tortura proposta pela ONU, definido em Assembleia Geral em 2002. A íntegra da reunião da CCJ pode ser vista durante as reprises na programação da TV Assembleia ou no canal do YouTube. As reuniões da comissão acontecem todas as terças-feiras, com transmissão ao vivo no canal legislativo.